Olá, companheiros e companheiras. Hoje foi o dia da grande plenária de organização das lutas populares. Mais de 400 pessoas de todo o Brasil, representando entidades e organizações, participaram. Foi uma plenária muito representativa. E, é claro, o debate político foi sobre a crise do momento que nós estamos passando e a reafirmação das nossas bandeiras de luta, focada em três pontos. A vacina já, a renda emergencial e o impeachment de Bolsonaro. Para isso, nós precisamos nos organizar. E aí, essa plenária também decidiu algumas medidas organizativas e tirar um calendário de lutas, de referência de lutas, para esse próximo período. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Das medidas organizativas, é reafirmar esse movimento nacional, a continuidade da reunião dessa plenária. Mas também, orientar todos os estados do Brasil a fazer plenários semelhantes. A reunir a quantidade de organizações da sociedade, lideranças políticas, religiosas, jurídicas, que queiram entrar nessa luta. Para poder também fazer a organização em cada estado, em cada município. E ter um fórum de debate político, para a gente ter continuidade aí das nossas ações. O segundo ponto foi a formação dos comitês populares de saúde. Nós já falamos aqui sobre isso. Comitês nas comunidades. Comitês junto com os trabalhadores do SUS, com o pessoal que milita na saúde. Mas também com o povo que está sofrendo com o Covid. Para discutir as medidas que precisam ser tomadas no âmbito de cada comunidade. Para defender o SUS, defender a vacina. O outro ponto foi fortalecer a nossa comunicação digital. Nós trabalharmos nessa grande rede em conjunto. Com o foco nesses temas. Da vacina já, da renda emergencial e do impeachment. Isso para fortalecer a comunicação. E também para a gente poder atingir a opinião pública. Explicando cada ponto e falando o que representa esse governo Bolsonaro. Também tiramos o apoio à denúncia internacional que entidades dos direitos humanos e partidos políticos vão fazer no sistema internacional de direitos humanos da ONU. Isso é muito importante. Nós precisamos gritar para o mundo que está acontecendo aqui. O crime contra a humanidade que está sendo praticado por Bolsonaro. Também tiramos o apoio à CPI da saúde. A CPI da gestão da saúde. A CPI da gestão do Pazuello. E nós queremos que essa CPI seja instalada já. Amanhã os partidos de oposição vão dar entrada na CPI. Vão colher as assinaturas. E aí nós precisamos da pressão para que ela seja instalada. Para que a gente possa apurar as barbaridades e os crimes cometidos pelo Ministério da Saúde e pelo governo Bolsonaro. Também vamos apoiar o Manifesto das Igrejas. O Manifesto das Igrejas ao povo brasileiro. Que pede a conscientização e fala dos problemas que estão acontecendo no Brasil. Tiramos também a orientação de que a gente possa realizar atos ecumênicos nas comunidades, nas periferias, nos bairros. Atos ecumênicos em memória das vítimas por Covid. E também para denunciar as mortes que estão acontecendo no Brasil. E por fim, reforçar todas as atividades de solidariedade que estão sendo realizadas no Brasil. Em vários estados. Com os movimentos sociais, com as igrejas, com as entidades de moradores. Tem muita coisa acontecendo. E a nossa militância tem que estar junto, participando. E por final, aprovamos um calendário de algumas datas, referências que nós precisamos estar. A primeira delas é agora, domingo, no Stop Bolsonaro. Que é um movimento internacional, feito por brasileiros que moram em diversos países para a saída de Bolsonaro. E nós precisamos, aqui no Brasil, dar uma força para esse movimento. Então a ideia é a gente continuar com as carreatas e também fazer bicicletadas. Chamar a juventude, todos aqueles que queiram sair com as suas bicicletas, para a gente fazer um grande movimento. E a orientação é que a gente faça isso nos bairros mais periféricos. As carreatas que nós fizemos agora, nesse final de semana, elas foram mais nos centros das grandes cidades. Mas nós precisamos falar com o povo que está nas periferias e que está sofrendo. Então podem não ser carreatas tão grandes, mas carreatas com som, para falar sobre a questão da vacina, para falar sobre a renda e para falar por que nós queremos o Fora Bolsonaro. Então, nesse domingo, organize aí na sua cidade, carreata, bicicletada, vá para o bairro, vamos falar com o povo sobre o que está acontecendo no Brasil. No dia 1º de fevereiro, será um dia nacional de luta. É a reabertura do Congresso Nacional. Dificilmente vamos conseguir fazer com que o Congresso seja reaberto esta semana. Mas dia 1º, 2º, o Congresso é reaberto. Nós temos que estar aqui em Brasília, um conjunto de lideranças, para apresentar no Congresso, e principalmente a quem vai assumir a nova presidência da Câmara e do Senado, a nossa pauta de reivindicações. E nós já sabemos qual é. Fazer pressão. Agora é pressão sempre para que o Congresso assuma a sua responsabilidade de conduzir o enfrentamento à crise nesse momento tão difícil para o povo brasileiro. Inclusive tomando as medidas necessárias para fazer esse enfrentamento. A questão de Manaus, para nós, é algo fundamental. E vai ser objeto, inclusive, da CPI contra o Ministério da Saúde, o Pazuello. Do dia 1 a 5 de fevereiro, as entidades estão programando apresentar um novo pedido de impeachment. Com o conjunto de entidades e organizações que estão se reunindo nessa plenária. No dia 6 de fevereiro, a gente quer fazer o Dia Nacional da Solidariedade e de Luta pela Renda. Poder organizar a distribuição de alimentos e de outros produtos nos bairros e periferia, nas comunidades mais carentes, para ajudar o povo que está passando necessidade. E, ao mesmo tempo, levar a luta pela renda. Então, se organize aí na sua cidade. Tem vários movimentos já organizados. Vamos fazer coleta de alimentos, coleta de outros produtos, para que, no dia 6, num ato grande por todo o Brasil, o Dia da Solidariedade aconteça. E a gente chame atenção para o sofrimento do povo brasileiro, para a necessidade do governo ter resposta a isso, com a renda emergencial, com uma política de emprego, para tirar o nosso povo do sofrimento. No dia 15 e 16, será o Carnaval. E, obviamente, nós não teremos festa de Carnaval. Mas nós temos que fazer uma grande agitação nas nossas redes sociais. A gente vai programar e vai logo dizer para vocês. E, dia 21 de fevereiro, é dia da nossa mega carreata. Todos esses atos vão esquentar para o dia 21 de fevereiro. A carreata, a grande carreata massiva que nós queremos fazer novamente por todo o Brasil, chamando a atenção da necessidade de luta que nós temos para tirar esse governo que está aí. No dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, é hora das mulheres que vão participar de todos esses atos serem as protagonistas da luta. A luta pela vacina, a luta pela renda e a luta pelo impeachment. É isso, companheiros e companheiras. Vamos arregaçar as mangas e começar a preparar nossas atividades. Articular com as entidades que têm em cada estado, em cada município. Articular com as lideranças. Vamos à luta. Sem luta e sem pressão social, nós não vamos conseguir mudar o que está aí. E nós queremos mudar. Fora Bolsonaro!